Isso aqui é o mesmo Estado de Juca, tem que respeitar a nossa bucaria. É segredo, não conta ninguém, e aí? Não se julga, vou embora, vou embora. O seu olhar foi iludido, a tentação é desconfiar segredo. É segredo, não conta ninguém, e aí? Não se julga, vou embora, o seu olhar foi iludido, a tentação é desconfiar segredo. O seu olhar foi iludido, o seu olhar foi iludido, o seu olhar foi iludido, o seu olhar foi iludido. O seu olhar foi iludido, 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 o seu olhar foi iludido. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL